Durante toda a semana, o assunto que foi destaque na região, claro, foi o mega assalto a uma empresa de transporte de valores em Aracatuba. O crime trouxe medo e insegurança para a população. Diante disso, o vereador da cidade criou um projeto de lei que propõe a retirada dessas empresas da área urbana. Veja. O projeto de lei proíbe a instalação de empresas de transporte de valores no perímetro urbano de Aracatuba. Segundo o vereador autor do projeto, moradores preocupados com a segurança chegaram a fazer abaixo o assinado pedindo a mudança de localização do prédio. Hoje, o crime organizado está super armado e as empresas de valores têm montantes altíssimos de recursos, né? E eles vão atrás disso e assim coloca em risco a vida dos moradores, dos vizinhos, do bairro. Não querem mais que essa empresa fique naquela localidade. Estão com medo, estão aterrorizados. A iniciativa, tanto dos moradores quanto dos parlamentares, surgiu depois do assalto à Protege, em Aracatuba, na madrugada da última segunda-feira, que ganhou repercussão nacional. Uma quadrilha fortemente armada usou explosivos para assaltar a empresa. Com a ação, várias casas foram danificadas, duas mulheres ficaram feridas e um policial civil foi morto. Um momento muito difícil, assim, é desesperador. A sensação de impotência, realmente. De você não saber o que está acontecendo, se ver ferida, é muito desesperador. O projeto de lei do vereador está sendo proposto em uma época em que os bancos deixaram de ser o alvo principal para grandes assaltos. Em todo o país, a maior parte das ações ousadas de bandidos são contra empresas de transporte de valores. Tanto os escritórios quanto os carros fortes. Existe uma política dentro das agências, dentro dos bancos, de retirada de clientes de agências. Isso faz com que o dinheiro diminua dentro das agências bancárias. Também a pulverização dos pagamentos. Hoje, lotéricas, lojas também recebem. Então, isso pulverizou o dinheiro, diminuindo também o dinheiro do banco. E o terceiro fator é a segurança dos bancos também, com dispositivos eletrônicos que dificultam o acesso. E quanto maior a dificuldade, mais o crime vai migrar para outros tipos, para outras modalidades. A proposta, se aprovada e sancionada, pode entrar em vigor 120 dias após ser publicada. Pela cidade, as opiniões são divididas. Não vejo motivo para sair. Se todo mundo que for assaltado sair. Tem que sair. Não pode ficar aqui, não. Muita família, minha filha, é muito perigoso mesmo. A proposta ainda não tem data definida para ser colocada em pauta para discussão na sessão da Câmara de Aracatuba. Muita família.